Dedé, Dedé Santana. Dedé, tudo bem, Dedé? Tudo bem. Olha aqui, meu ídolo, ídolo do Brasil e do mundo. Não, não é assim, não. Ah, é assim. Olha, eu tô aqui porque a Virginia Lully, a rainha Cauter, de Beto Carreiro, mandou me perguntar o seguinte. Se caso você tiver algum problema, alguma coisa, alguma dúvida, algum... Quem é que pode te defender? O Estabulho Colorado? Não. Não. Quem pode te defender? Um cara mais frouxo do que eu. Mais frouxo de quem? Mais frouxo do que eu, mais frouxo do que eu. O Carlos Dias. Carlos Dias, te ama, de paixão. Eu sei disso, eu sei. Bom, quando eu conheci ele, ele só falou de você e falou da sua força, tá? E eu estou aqui porque eles pediram. Ah, tá ótimo. Mas eu tô fazendo uma brincadeira agora. Eu tô muito louco, com uma gripe, né? Você sabe, eu não pude nem fazer nada. Eu vim lá porque o povo aplaudiu a tua entrada lá, porque em todo o Brasil te aplaude. Eu quero uma brincadeira com você, é o seguinte, certo? Eu vou fazer três perguntas, tá? Você brincava com o Mussum, brincava com o Zacarinha e com o Didi. Então eu vou fazer uma brincadeira assim, tá? Ah. Olha, três perguntas. Você responde ou dez ou zero. Ou dez ou zero, não pode ser nove, tá? Tá. Se a pessoa for boa é dez. Se for ruim é zero. A primeira pergunta, certo? O que você acha do Pelé? Dez. Dez? Dez. Nota dez. É o cara mais humilde que eu trabalhei, que eu conheci. Que legal. De uma humildade única, de uma simplicidade. Ele e a Regina Duarte são as pessoas mais humildes que eu trabalhei até hoje. E como falar agora, então, que tem agora o nome agora, então você é o dez do humor, tá bom? Não, não sou. Sim. E a segunda pergunta é a seguinte, o que você acha? Eu não sou comedente, sou ajudante de paiaço. A segunda pergunta é, e a Virginia Lula, o que você acha da Virginia Lula, a nossa rainha Cauter? Dez. Dez. A nossa rainha Cauter é dez. É dez. Carreguei no colo, só por isso. Carreguei no colo, é verdade. Só por isso. A última pergunta, vou até arrumar aqui. Ela ficou linda, né? Ela ficou linda. Foi o domingo desde menininha. Mas tem que menininha que ela era bonita. Mas a última pergunta, agora, a terceira pergunta agora, vou até me arrumar aqui. O que você acha do humorista ninja, eu no caso? Zero. Ah, não, Dedé, não faz isso, Dedé. Gente, pelo menos, a mente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.